Vou fazer um vídeo falando sobre o pintacilgo de cabeça preta O que acontece cara, não vai ser difícil você identificar o macho para a fêmea Porque essa raça apresenta dimorfismo sexual aparente Ou seja, eles depois de quando alcança a maturidade sexual Eles tem diferença do macho para a fêmea Como assim? O macho ele põe um capuz preto Já a fêmea não bota capuz Outra coisa que você precisa saber Alguns filhotes já de ninho, o macho ele já começa a demonstrar Alguns rajados de preto na cabeça, no pescoço, embaixo do bico Só que isso as vezes pode te enganar porque a muda de ninho é muito falha Ela tem muita falha, tem umas pernas que não são totalmente cobertas uma pela outra Então esses rajadinhos pretos podem te enganar É interessante que você realmente tenha paciência Isso que acontece Como ele leva nove meses para alcançar a nova maturidade sexual Ele também muda da plumagem de ninho para a plumagem de parra do jovem muito rápido Então cara, vamos levar em consideração atraso de muda de pena Ou adiantamento na muda de pena Porque em cativeiro também acontece muito isso Então cara, vamos levar em consideração o seguinte Vamos dizer que ele leva seis meses para sair da muda de ninho para a muda de parra do jovem Da muda de parra do jovem para ficar um pintão Ele leva mais seis meses Agora, para ele ficar totalmente preto Com o capuz totalmente preto na cabeça Vamos botar aí um ano e meio a dois anos Então é isso que você tem que levar em consideração Mais ou menos um ano de vida ele já começa a demonstrar para você Que tem um rajado de preto Já está começando a botar o capuz para fora Já a fêmea não faz isso Mesmo ela alcançando a maturidade sexual dela Ela não coloca capuz Outra coisa Geralmente as fêmeas de pintacilgo também não demonstram aptidão para o canto É muito difícil você ver uma fêmea querer cantar de pintacilgo É mais realmente um macho E outra coisa também que influencia muito a questão do canto Igual eu falei Ele aponta muito cedo para a reprodução Ou seja Ele também vai começar a querer cantar muito cedo Então com quatro meses de vida você já começa a perceber Que ele quer aprender a cantar Beleza rapaziada? Então esse tipo de coisa que vai ajudar você a identificar o macho para a fêmea Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Comenta, compartilha Deixa o like para ajudar o canal Valeu, falou E é nóis Outra coisa rapaziada Esse nosso é de que Que a fêmea dorme numa pata só E o macho dorme nas duas patas Isso aí é É mito, tá? Outra coisa rapaziada Tchau, 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 tchau